SSD de 2TB NVMe PCI Express 3.0 por R$ 270,00 É, tá aqui na minha mão É o SSD chinês da Fanchiana Vou abrir aqui pra você ver a carinha dele Jogo rápido Aqui não vou precisar mais, joga pra lá Tá aí, já tá na mão Ele promete velocidade de 3.500 Eu vou colocar as especificações aí pra vocês Vou instalar ele na máquina Pra ver como é que ele se sai, né Vou fazer um teste de velocidade Vou colocar uns arquivos nele e vou botar ele pra trabalhar Vamos lá? Breno Sobrinho aqui Se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal Deixe seu like Porque tem muita coisa bacana por aí, valeu? Agora vou mudar a posição da câmera Pra instalar esse carinha aqui Lá na minha máquina Já abri o meu PC, né? Tá aqui, ó A fonte de 700 Tem um Alter Cooley da Cooley Master E uma GeForce GTX 2060 E eu vou colocar o meu SSD naquela entradinha lá, ó Então tá aí, galera O SSD tá lá no lugar, ó Tá bem presinha lá Na porta PCI Express 3.0 O gabinete é um Thermaltake Vamos ligar pra ver se vai funcionar direitinho Vamos lá Tô usando o Windows 11 Vamos deixar ele ligar, né? Tá aí, ó Se ela não acusar direto A gente tem que fazer um procedimento O computador já tá ligando Então vamos lá, galera SSD instalado Como vocês podem ver Ele não aparece aqui Porque o sistema ainda não reconheceu O SSD E tá instalado só fisicamente E pra você fazer o seu sistema reconhecer É muito fácil Vem aqui e digita a partição E já vai criar Formatar a partição de disco Você clica aqui E vai abrir essa telinha aqui E vai tá escrito GPT Tabela de partição Só dá ok Só continuar Esse aqui são meus outros discos de trabalho A gente deslida essa barrinha lateral E ele tá aqui embaixo, ó Com essa tarjinha preta, ó Não alocado E aqui são as partições primárias Tá não alocado Porque ele não foi alocado ainda O sistema ainda não reconheceu ele O que a gente faz? A gente clica com O botão direito E vem novo volume simples Aqui só dá pra botar avançar Assistente pra partições Aqui você dá avançar de novo Não precisa mexer muito e nada Eu vou deixar Ele na letra F mesmo Clica em avançar E só vou mudar aqui o nome do volume Né? Aí eu vou colocar SSD Fanchiana Nomezinho engraçado, né? E ele tem 2 terabytes Beleza? Clica em avançar aqui Que eu já dei o nome pra ele Ele vai dizendo aqui Tá especificando aqui Tudo que eu selecionei já E concluir E é bem rapidinho Agora ele já tá aqui aparecendo E tá aparecendo aqui também pra mim Quer ver? Já tá aparecendo Atualizei aqui Ele já tá aparecendo Já tá abrindo E já posso jogar alguma coisa aqui pra dentro dele Agora eu vou abrir aqui o meu Meu programinha aqui de teste, né? E vamos testar Fazer o teste de velocidade nele, né? Porque aqui no site da Aliexpress, né? Tá aparecendo Ele vem dizendo que São 13,500 de velocidade de leitura e escrita, né? 3,150 E vamos lá ver como é que ele Como é que ele tá se saindo, né? Lembrando que Olha quanto que eu paguei Nesse SSD 270,38 centavos Um SSD de 2 TB Com isso tudo de velocidade Só que ele Eu peguei ele na promoção, né? Se você clicar aqui pra abrir, ó Isso aqui é só as minhas contas Você clica pra abrir Ele vai tá um pouquinho mais caro agora Tem que esperar entrar em promoção de novo, ó Se botar no 2 TB Aqui ele já foi pra 3,39,83 Mas se tiver algum cupom aí Não sei como é que é o seu Aliexpress Se você tá com cupom Alguma coisa assim desse tipo Só que ele aumentou um pouquinho, né? Então Vamos voltar lá Tá aí, ó Teste finalizado Chegou bem perto aí do prometido, né? Que tá aqui no site Da própria Própria venda da fanchina aqui no Aliexpress 3,500 de leitura Pra 350 de inscritos Ele ficou 3,458 E 3,45 Bom, uma taxa muito boa Tá funcionando direitinho Gostei bastante E tá aqui, ó Eu fiz uma partição, né? Deixei o sistema agora todo nele No C E deixei um espacinho particionado aqui Pra tá usando Inclusive eu já Até editei esse vídeo aí Que vocês estão assistindo nele E foi bem rápido Bem rápido mesmo A diferença é grande Você Usar o seu sistema Num SSD NVMe Do que um SSD comum Que eu tava usando, né? E é isso aí, galera Esse é o modelo Fanchiana S500 Pro SSD Lembrando que eu vou deixar O link aí na descrição Esse link aqui Vai tá lá na descrição Aqui você tem mais Vai ter mais dados do SSD E parece Parece ser um bom produto Vamos testar mais pra ver, né? Que é a parte Por dentro dele, né? E aí, galera? Diz aí O que vocês acharam Da performance Desse Super SSD De 2TB da Fanchiana 270 reais Foi quase de graça, né? Tá valendo muito a pena Eu gostei muito, sinceramente Vou fazer mais alguns testes com ele Mas se você já tem um Ou pensa em comprar um Dá uma olhadinha aí no vídeo Se você já conhece essa marca Ou já teve algum problema Também deixa aí nos comentários Porque isso aqui pra mim É novidade Esse SSD da Fanchiana Um SSD chinês Que tá sendo muito bem falado Aí no mercado, beleza? Pra você que não é inscrito no canal Já se inscreve no canal Deixa seu like E compartilha esse vídeo Pra quem você acha Que deve assistir, beleza? E é isso aí Até o próximo vídeo Fui!